Essa tinta nem é tão apelando Só olhar no mapa ali, ó, tá de boa Não! Não, eu ganhei! Fala, galera aí do YouTube, aqui tá falando de Jusquitruzzi E galera, no vídeo de hoje já vamos dar aquela Largada, moleque! Que hoje, né, o dia que eu tô gravando No caso, foi o dia do lançamento Do jogo Speed Drifters O novo jogo da Garena Que promete muito, mano Sério, olha os gráficos Desse jogo, pelo menos no meu celular, né Ai, os atalhos, atalhos, atalhos Nossa, quase que eu esqueci o atalho Tem esses atalhos aqui, faz muita diferença, galera Mano, ai, é um jogo de Corrida muito zika Parecido com o Mario Kart Bom, pelo menos não nesse modo aqui, né Tem outro modo que parece muito mais Ai, nossa, que Velocidade Esse cara comeu poeira agora, mano O negócio é você pegar Esse foguinho azul que eu esqueci Ih, já peguei Ai, tinha um atalho ali, mas eu tava com nitro Nossa, mais um nitro Caraca, velho Os caras nunca que vão... Olha Ah, quase que eu peguei outro nitro Eu bati, mano Fazer uns drift perfeitos Sem bater, ó Não tá subindo Ai, ai Acho que esse mapa ainda não foi Baixei agora há pouco, galera Ah, não Por que que eu desci, mano? Nossa, eu sou muito burro Lá em cima é um atalho, mano Pô, o carro parece mó devagar Quando você não tá apertando o nitro Volta dois, beleza Fiz em um minuto e quinze Nossa, se eu estivesse lá em cima Era menos de um minuto, ó Nossa, o nitro Uou Mano, os caras... Esse cara já sumiu já do mapa Olha o nitro O nitro é impulso Uou, bitch Olha aí Olha o outro nitro aqui Meu Deus do céu, velho Oh Tô profissa desse jogo Mentira Tô com medo aí da ranqueada, mano Cê é louco Tem cara cara aí Meu Deus do céu Olha esse nitro Toma Meu Deus Que poeira que eu deixei lá atrás, hein Mano Mano, acho que eu vou estar mudando as configurações Não que esse seja ruim aqui Desses botões aqui do drift Mas eu acho que tem um outro Que eu vou mudar muito melhor Vou mostrar pra vocês depois Ai Ai, eu bati Eu sempre bato aqui Tô batendo muito ali Vamos lá, tô quase acabando Nossa, dois minutos e dez Caraca Virar aqui Agora eu não posso descer Vamos ver Isso, vamos ver aqui Aí tem aquela... Aquela... Essas setas aqui Que deixa mais rápido Uou Nossa Ai, eu saí da seta Da seta Quer dizer Boa, chegou em primeiro E agora que a gente chega em primeiro Espera dez segundos Pro resto chegar Se não chegar Eu fico em primeiro sozinho Vamos lá É um problema Que não mostra a contagem Quando você ganha Beleza Ninguém chegou Ganhamos Acho que a gente ganhou, né Ganhamos Boa, galera O único do pod, moleque Usando o assassino Que é o carro de dez dias só, né Olha, mano Que nem Fórmula 1 Que da hora, galera Opa Dominador Speed Não, não vou compartilhar agora, né Nossa, estamos quase passando por vocês, mano Ó Dominador Respeita Galera Estamos em mais uma corrida aqui Vamos estar mostrando que aqui está o Strong Aqui está o Strong Vamos lá Mais estiloso pela terceira vez, mano Caraca Só por causa de um sapato amarelo Do Vamos lá Três Dois Um Perfeito Primeiro já começamos bem Nossa Calma Eu acho que esse mapa mudou bem Não está aqui, ó Está bem escondidinho Vamos aqui Ó Pulou Caiu Pulou Caiu Pulou Caiu Tem um micro duplo Basicamente Ai Dei um drift meio errado ali, né Não está de boa Tem um cara ali na minha cola Wesley Martin Sai daqui, meu amigo Sai daqui que eu vou Vou te dar uma metrada E tchau Esse drift de Caraca Boa Beleza Ainda dei um impulso de pouso Nossa Agora eu deixei o cara comendo poeira, né Meu amigo Manos Ai Eu preciso estar desbloqueando muito as coisas aqui Eu estou nível 6 ainda Mas eu vou desbloquear a próxima coisa é nível 8 Não lembro o que Ai no finalzinho é nível 14 Por aí Isso é louco Eu tenho que estar desbloqueando muito Mas o jogo é um estiante, mano Sério Eu recomendo demais Se vocês estiverem apoiando aí o vídeo Eu trago mais, mano Sério O jogo está muito top Olha os gráficos também Com a pulou Caiu E puxa o duplo Para tudo, né Opa Já veio um micro aqui Impulso CW Nossa Quando o nitro ficar azul Você apertou o impulso Mano Aí o negócio fede Não está pulando aqui Nossa Não está aparecendo ninguém no meu mapa Eu já estou na segunda volta Acho que eu vou bater meu recorde Um minuto e meio Nossa Dá para bater o recorde Vamos lá Não tem nada aqui Deixa eu dar um grito pequeno Está carregando nitro Opa Arredou o impulso CW Agora sim Agora sim Beleza Ganhamos Galera Agora o podre é triplo Minha equipe toda E meu carrinho ali embaixo Carreguei vocês Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Galera Em outra parte daqui Agora estou jogando Modo de itens Ah não Fui o segundo agora Quem é o primeiro Olha Ué Mas é tudo default aqui Acho que é o cabelo e o olho Não sei Se moda aqui é tipo Super Mario Kart E Crash Qual é o nome mesmo? É Nitro Crash Sei lá Uma coisa assim Que tem aquelas caixinhas ali na frente Ah ótimo Espera Estou em segundo Esse daqui é solid Mais difícil ainda Não está soltando aquele cano ali Acho que ali é um atalho Não peguei o atalho Ou é aqui Não está sugando ele ali Estou mais devagar Não Jogaram tinta na minha cara Essa tinta nem é tão apelona Estou olhando o mapa ali Está de boa Não Não Me derrubaram Ah não Agora vocês estão lascados O problema é que aqui não tem um nitro Nossa eu fiquei muito para trás Os caras me derrubaram com foguete Nossa Acho que ainda jogaram uma banana ali E aqui mano Em último eu não fico não Eu vou puxar alguém Opa O nitro Desbloqueou o nitro naquele ali Ai ai Beleza Mano Eu vou atrapalhar demais esses caras Nossa Eu pintei todo mundo Ai Pega 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 Não Nossa quase que eu caio Todo mundo ficou pintado de novo Nossa Eu sou o crime Pô Mas ficar em último também é fácil né Agora eu vou não estar soltando No vídeo Nossa Nossa Todo mundo ficou pequenininho Caraca Vamos estar soltando alguém E meu amigo Eita eu estou puxando ele junto Não Eu ajudei o cara velho Nossa que droga Você 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 em primeiro lugar Volta pra cá Ah moleque Olha eu recuperei o terceiro Segundo lugar Primeiro lugar Respeita a minha história Agora é só ficar desviando aqui Tomara que venha um escudo Mano Não Desviei Ah doido Ah não Caraca mano Pegou Essa está disputada Nossa Eu nunca que vou jogar Esse modo aqui No No Na ranqueada dele Isso é louco Mano Olha o cara ali Ah não Ah é Vocês vão ver também Ih acho que eu pintei na hora Que os caras estavam a pintar Nossa Muito burro Ai ai Boa nitro Ah não Acabou Segundo lugar galera Não velho Primeira partida Em segundo lugar Não Meu Meu recorde perfeito Ah Não estou segurando champanhe Mano Que trezeiro Mas beleza A gente está no pódio Tá de boa Tá de boa Galera Acho que solo É insano demais Mano Vamos estar aqui em equipe Pra ver se eu caio Opa Esse louco de novo O sapato faz a diferença No seu look Que meu parceiro Bom Não está vendo aqui Se a gente consegue carregar Mas ficar em primeiro Vai ser uma sofrência Que meu amigo Ixi Tem um cara mexicano Meu É da América toda Opa Ah foi ótimo Ah Pensei que ele tinha ficado em primeiro Vocês são safados Aqui no No equipe galera Você pode doar seus itens Pros amigos Ah Aquele cara Do meu amigo Toma aí Pega o Tornado E eu estou Em último agora Beleza Eu dei muito a toma Beleza Vou estar aqui Então Vou estar atrapalhando Os caras Mike Droga Aí Defendi Nossa Eu ajudei ele sem querer Nem sabia Para que Para que aquilo servia Não está ajudando de novo Salvei de novo Meu amigo Ixi Salvei não Ué Que luto Seu Tá agora Ah mano Nossa Que que está em último Toma Aí me salvaram Tá mas não sei para que Me salvaram Não Aqui a explosão foi linda Que isso O cara está me sugando O que aconteceu Tá beleza Ele está na vitória Ah não Me comeu O foguete me comeu Ah não Tô atento Mas beleza É só olhar no mapa Tá reto Por enquanto Tá Peguei o item Agora todo mundo vai ficar pequeno Da outra equipe Vai Vira lá Ah mano Pintou de novo Para com isso Ih Vou lançar foguete Meu amigo Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ih Estou em terceiro Nossa está disputado A gente está ganhando pelo menos Ai Diminui os caras Não Sai daqui Sai daqui Estou em primeiro Estou em primeiro Ai Tornado não Beleza Desviar o tornado Tornado é fácil desviar Ah Eu acho que usei a toa Não Sai cara Nossa Só a banana Ih cara Não dá pra ver nada Fim 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 Vou carregar a minha equipe Vou carregar Beleza Nossa Boa moleque Só se Aê Ainda passou Ah Teve um cara que chegou em último Meu Deus A gente depende dos pontos agora Beleza Ganhamos galera Ah Pode aqui Quem está segurando Sou Boa moleque E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Pra mais vídeos De speed drift No canal Mano Esse jogo Tá muito zica Galera Eu acho que eu vou viciar Nesse jogo Vou ficar jogando muito Principalmente pra estar Desbloqueando Os negócios lá Que precisa subir de nível Então no próximo No próximo vídeo Eu já vou estar Com um monte de coisa desbloqueada Pra estar trazendo conteúdo Pra vocês Beleza Bom galera Não se esqueça de se inscrever Deixa o like aí Comente o que você está achando E até o próximo Ví Dio E até o próximo